Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos entrevistar a nutricionista Tereza Cristina Blase, que vai falar um pouco sobre alimentação no verão. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Matheus, como está? Tudo bem, prazer em receber a senhora aqui nos estúdios da TV Câmara. Obrigada. Professora, que a senhora também é professora e apresentadora, por que o verão exige mudanças nos hábitos alimentares das pessoas? Olha, Matheus, se todos fizéssemos isso, nós teremos um verão com menos calor. O que acontece, de fato? A gente continua comendo os mesmos tipos de alimento, e cada alimento gera uma quantidade de energia para o nosso corpo. Por exemplo, se você for comer, ao invés de você comer um arroz integral, você comer uma massa, você vai sentir mais calor. Se você for comer uma massa com molho branco, muito mais calor. Então, essas questões têm que ser consideradas. Por exemplo, ao invés de você comer uma carne, uma carne assada com gordura, o que você pode comer? Você pode assar uma carne magra, é claro, e comê-la fria, na forma de salada ou uma carne misturada com um molho mais frio. Então, todo alimento que não gerar tanto calor, a princípio, porque a proteína, o carboidrato e a gordura, eles geram energia no nosso corpo. Mas não é aquela energia imediata. É muito quente e vou comer esses alimentos, é claro que vou ter muito mais calor. Exemplificando, então, quais as mudanças que as pessoas têm que fazer nesse período do ano? Trocar o quê por o quê, diminuir um pouco mais uma alimentação mais pesada, investir em uma alimentação mais natural, seria isso? O que, de fato, a pessoa tem que fazer? Olha, Matheus, o que é importante no verão? A hidratação. Esse é o princípio básico do verão. E a hidratação, Matheus, é água. Eu sempre digo, as pessoas vão ao mercado, compram aquelas caixas de suco, Ah, mas esse suco é bom, esse suco é natural. Nada. É a hidratação e é a água, é pela água. Então, o princípio básico é a água. Outra coisa, eu vou buscar energia, sabe no quê, Matheus? Eu vou buscar energia nas frutas. Porque as frutas têm açúcar e as frutas são frescas e elas podem ser comidas geladas. Então, essa é uma mudança bem importante. As saladas. As saladas cruas. Tem algumas saladas que até a gente não come, saladas cruas. Por exemplo, dificilmente eu vou comer uma abobrinha, uma abóbora crua. Eu posso comê-las raladas, bem temperadas. Fazer quase um serviço de vegetais, onde eu vou deixá-las marinando e depois eu tiro essa água e tempero. O que eu vou temperar? Com molho de maionese? Não, não. Eu vou temperar com azeite de oliva, com limão, com hortelã. Tudo que vai trazer frescor. Então, as carnes, todas as carnes são bem-vindas. Todas as carnes são bem-vindas. Mas eu devo comer aquelas carnes mais leves. Aquelas carnes que facilitem a digestão. Então, eu não posso ficar prostrada. O verão por si só, ele já te traz uma prostração. Pelo calor, a nossa pressão arterial, ela dá uma baixada. Então, eu tenho que tomar muito líquido, tenho que me hidratar muito. Comer frutas, verduras, legumes e carnes magras. E pouco carboidrato. E o carboidrato, aí veja bem, eu já estou colocando na fruta. Então, eu já tenho carboidrato na fruta. Então, seria uma alimentação quase que natural, com a carne, com o leite, com o iogurte. Por exemplo, as pessoas, tem pessoas que não abrem mão pela manhã do seu café com leite. Não tem problema. Mas tentar comer uma fruta de manhã cedo, uma fruta gelada, com algum tipo de cereal. Sem muito consumo de carboidrato, para não gerar muita energia, muito calor. E carne, então, carne branca seria uma opção melhor? O frango, o peixe? Mateus, sempre será. Sempre será. Isso é uma garantia de saúde. Uma garantia de saúde. As pessoas comem carne em excesso. A gente vê, às vezes, a gente vai em festividades coletivas, né? E as pessoas ficam calculando 300 gramas de carne por pessoa. Isso não existe. Ah, isso não existe. É uma quantidade muito grande de carne. Então, como é que a gente... Eu estou falando de carne de gado aqui. Eu acredito que pela nossa tradição aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É mais confundido. É, porque o excesso, o excesso de carne de gado, ele vai trazer consigo uma grande quantidade de colesterol, vai trazer junto consigo uma grande quantidade de gordura saturada que não são adequadas ao meu organismo. Tudo bem, uma vez por semana, só que com isso eu devo misturar algumas coisas que vão, de certa forma, minimizar até a própria digestão. Quem sabe você, Mateus, lembre de um dia que você comeu uma grande quantidade de carne no... Como é que você fica? Você fica extremamente letárgico depois. Com certeza, com certeza. Aí, se você mistura com isso aquela bebida que tem uma espuminha, fica mais letárgico ainda, né? É verdade. Então, nós temos que tomar cuidado com essas misturas no verão. A senhora falou da questão da hidratação e a questão, assim, do número de refeições. Qual o número de refeições adequado para a pessoa ter uma digestão e ficar mais leve nesse período, que é um período que deixa, naturalmente, o ser humano mais letárgico, como a senhora disse? Eu penso o seguinte, o café da manhã, ele é essencial para as pessoas e é uma prática. A gente trabalha em clínica e a gente verifica, Mateus, que as pessoas não têm o hábito de tomar o dejejum. É importante, então, fazer o café da manhã. É essencial, porque isso vai te dar energia o dia. E se você não quiser fazer os lanches intermediários, não tem necessidade. Mas o café da manhã vai te dar suporte para o dia. Então, o café da manhã, com uma fruta, com um iogurte, um pão e um queijo é suficiente. Certo? Eu vou te dar mais ou menos uma base. Em relação ao dia, as refeições, Mateus, como é que são essas refeições? Tudo vai depender da tua rotina. Eu não vou querer que você faça seis, sete, oito refeições ao dia. Às vezes não é prático. Então, fazer um bom dejejum, fazer um almoço farto, à tarde comer uma fruta e fazer um jantar é suficiente. Algumas pessoas precisam de refeições mais frequentes. Por ter algum problema em relação à sua glicose, alguma coisa, elas precisam de refeições mais frequentes. Mas isto não é, é cada pessoa... Depende de cada organismo. De cada organismo e do que essa pessoa faz. Porque vai depender da atividade física dessa pessoa. O que essa pessoa está desempenhando? Então, eu preciso dar um aporte de energia. Se ela vai, por exemplo, fazer uma atividade física no meio da tarde, o que eu vou fazer? Eu vou dar para ela algum alimento antes dela fazer essa atividade física e logo após. Mas, basicamente, eu devo adaptar o meu organismo a isso. Agora, café da manhã, ninguém deveria abrir mão. E jantar... A gente sempre diz que é melhor você comer comida à noite do que ficar comendo lanches. Esses lanches, esses deliveries da vida aí, toma muito cuidado com isso, né? Geralmente, a gente pede, ah, não vou fazer janta, vou pedir uma tele-entrega aí e vou comer qualquer coisa. O que vem na tele-entrega? Vem um prato farto de salada, uma carne magra, alguma coisa assim? Não. Geralmente, não é isso. E aí, o que vai acontecendo com esse segmento? As pessoas vão, de certa forma, aumentando de peso com lanches rápidos. Então, tomar cuidado, tomar cuidado com essa refeição da noite. No verão e no inverno também, da mesma forma. Então, à noite, o que nós deveríamos fazer? À noite, eu deveria comer, jantar, comer comida. Não pode ser aquilo que você comeu no almoço, sem problema nenhum. Só que à noite, as pessoas esquecem um pouquinho das saladas. Então, as saladas, elas devem continuar dentro do teu cardápio à noite. Salada crua, cozida, uma carne, um pouquinho de carboidrato e pronto. Três horas antes de ir dormir. Isso é muito importante. A questão é ele perguntar, né? A gente tem o consenso de achar que a alimentação deve ser feita até às oito horas, por conta do metabolismo. Isso é mito ou é verdade? É, a gente fala às vinte horas, né? Hoje nós temos horário de verão, então vamos falar às vinte e uma horas. O que que é... Por que que... Qual é o significado disso, Matheus? Eu tenho que comer e eu tenho que processar esse alimento. Ah, eu não é como aquela... Eu vou fazer... Mas se uma pessoa, por exemplo, jantar às vinte e duas horas, às vinte e três horas, ela não vai fazer a digestão da mesma forma, pelo menos, como faria? Ela vai fazer, mas ela vai armazenar um pouco mais de gordura porque ela não vai conseguir fazer o processo digestivo adequado e ela não vai conseguir gastar aquilo. Porque é uma questão biológica, uma questão fisiológica, Matheus. À medida que a noite chega, a nossa taxa metabólica basal, que é uma energia mínima que o organismo precisa e que ele mantém a vida enquanto você está dormindo, mantém os processos vitais, reduz o gasto energético. Se você comeu muito à noite, o que que vai acontecer? Você vai aproveitar e você vai guardar. O organismo não sabe o que fazer com aquilo. Então ele vai guardar nos lugares onde ele pode mobilizar de certa forma. Quais são esses lugares os que a gente não gosta que apareçam? Nas mulheres são os braços, as pernas e o abdômen. E para os homens, no abdômen. Então, o comer à noite é uma ciência. E tem alguns autores que colocam que quanto menos você comer à noite, melhor será o seu sono, a sua digestão será melhor, o seu sono, claro, vai continuar sendo melhor, mas você tem uma probabilidade menor de guardar gorduras. Porque à noite nós devemos utilizar gordura como fonte de energia. E como a gente tem muito açúcar, a gente vai usar esse açúcar e vai transformar mais gordura ainda. E aí vem uma questão importante. Quando as pessoas comem muito tarde, o que que acontece pela manhã? Elas não têm vontade de comer. Então é um ciclo. Então tomar cuidado. É isso que você falou. É, acabou não tomando o café da manhã. O café da manhã, que é uma refeição principal que vai servir de substrato energético para o resto do dia. Essas questões são importantes na alimentação, Matheus. Professora, a senhora há pouco falou da questão da hidratação. A hidratação é algo bastante importante. Quantos litros de água uma pessoa deve ingerir por dia? Tanto no verão agora especificamente, que é o nosso tema, mas isso serve para todas as estações do ano. A gente ouve o consenso de que tem que ingerir dois litros de água por dia. Eu queria perguntar para a senhora exatamente isso. Se isso é verdade ou é um mito. Ou, por exemplo, se a questão da ingestão de água também não tem uma correlação com cada organismo. Se uma pessoa, por ter um organismo de um jeito, vai precisar de uma ingestão maior e vice-versa. Como é que é essa questão? A hidratação, Matheus, ela se dá da seguinte forma. Foi feito um estudo americano com dois litros de água e teve um resultado. Mas isso já faz muito tempo, mais de 20 anos. Então, a gente, de certa forma, copia muitas coisas sem saber por quê. Cada pessoa, Matheus, tem uma necessidade hídrica específica, certo? Então, crianças precisam de quatro, cinco vezes mais água do que um adulto. Um adulto jovem, ou uma pessoa já que passou dos seus 60 anos de idade, ela vai precisar de 30 a 35 ml por quilograma de peso. E lembrar bem, nós, quanto mais músculo nós tivermos no nosso corpo, maior a quantidade de água que você vai precisar. Então, isso que se falou é mito. Ah, eu estou tomando meus dois... A gente ouve muito isso na prática clínica. Nós temos ali no centro universitário, nós temos o laboratório de práticas em clínica social. Onde a gente atende o público em geral, as pessoas telefonam e marcam. O que a gente ouve sobre os dois litros de água é todas as pessoas têm a mesma linguagem. Eu não sei de onde surgiu isso, quer dizer, a gente sabe de onde surgiu desse estudo americano e a gente fica repetindo alguma coisa que não é verdadeira. Então, as crianças precisam três a quatro vezes mais água do que um adulto, porque elas têm uma capacidade menor de retenção hídrica e de capacidade de guardar líquido. E o adulto precisa em torno disso. É claro que se esse adulto fizer atividade física, se esse adulto se expor a uma temperatura mais elevada, ele vai precisar mais água ainda. O que vai perder é mais líquido. Com certeza, porque existem as perdas visíveis e as invisíveis. Por exemplo, a gente perde... Ah, você falou no verão, mas essa quantidade de água que eu coloquei para você, ela é contínua, independente que seja frio, seja quente, seja úmido ou não. A quantidade de água que precisamos é a mesma sempre. No verão, você vai precisar mais. Na atividade física, uma quantidade maior. Então, só para repetir essa quantidade de água que a pessoa precisa, sim, a senhora falou de organismo para organismo, mas em geral eu gostaria que a senhora repetisse, né, esse... A quantidade de água, né, uma criança, por exemplo, de cinco anos, precisa ingerir quanto de água? É, pelo menos 50 ml por quilograma de peso. Por quilograma de peso. É, o adulto precisa menos. Então, todo adulto, se ingerir 30 ml por quilograma de peso, vamos pegar uma pessoa de 60 quilos. Sim. Multiplica 3 por 6. 1 litro e 800 ml. Ou uma pessoa de 70 quilos, 2 litros e 100. Simples. Aí coincide com os 2 litros, né, uma pessoa de 70 quilos. Agora, se essa pessoa de 70 quilos faz atividade física, se essa pessoa se expõe mais o calor, ela vai precisar de uma quantidade maior. E veja bem, não é só exposição ao calor, exposição ao frio também. Porque daí tem uma perda invisível que é pela respiração. Sim. A perda visível que a gente vê é pela urina, é pelas fezes e pelo suor. E você sabe qual é a função do suor no verão, né? Eu sempre digo para os alunos que é esfriar a caixa. Assim como os cachorros respiram pela boca, a gente coloca o suor e a gente deixa o organismo, o organismo da gente interno, é uma maneira de você, de certa forma, regular essa temperatura. É, pegando a questão da água ainda, né, acredito que a maioria das pessoas, e eu, por exemplo, faço isso também, a gente toma água quando está com sede. Isso é o correto ou a pessoa mesmo sem estar com sede deve fazer a hidratação? Perfeita a sua colocação, Matheus. Perfeita a sua colocação. Gente, a gente tem que tomar água sem sentir sede. Porque quando eu estou sentindo sede, significa que o meu organismo já está carente. E a gente tem que lembrar que existem sistemas dentro do meu organismo que são dependentes de água. Por exemplo, o rim. O rim vai filtrar melhor quanto melhor for a hidratação. Tem pessoas, Matheus, que têm dores de cabeça, homéricas, certo? E aí acontece o quê? Com o simples ato de se hidratar, o que vai acontecer? Essas pessoas passam a não ter mais dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca. Por quê? O cérebro também precisa ser irrigado. Também precisa ser hidratado da mesma forma. A questão, por exemplo, assim, dos cereais. Os cereais, eles são aliados das pessoas nesse período de verão? Os cereais, aqueles que não geram muito calor. Por exemplo, quando eu falei para você anteriormente sobre a massa. E a massa gera muita energia. E se for uma massa integral, vamos colocar aqui, vamos fazer um arroz integral, uma massa integral, Matheus. Qual é a diferença entre o arroz integral, o arroz branco, a massa integral e a massa branca? Quando eu não tenho fibra, eu vou produzir energia mais rapidamente. Entende? O que eu posso fazer agora no verão? Arroz. Posso usar o arroz integral, posso usar o arroz parbolizado. Então, o que eu posso fazer com a massa? Na massa, ao invés de usar a massa branca, com o molho branco, conforme eu falei anteriormente, ou usar com muito queijo, usar com muita carne. Massa e carne, para o verão, é um calor só. Então, eu posso cozinhar uma massa e fazer com o molho frio. Fazer uma massa fria. E até bem-vinda. Daí ela seria mais bem-vinda, ficaria melhor ao paladar e não geraria tanto calor se ela tivesse, por exemplo, um molho de limão, um molho de abacate com limão, ou um molho com hortelã, limão e azeite de oliva. Tudo eu tenho que criar, sabe? E eu tenho que tentar buscar, porque a alimentação que nós temos hoje, Matheus, o que ela está levando, a alimentação de hoje? Está levando as pessoas com sérios problemas de saúde e com as doenças crônicas, que nós temos em grande número. E Santa Maria é um exemplo disso. É um exemplo disso. Nós tivemos um último censo agora. Nós sempre fomos um Estado que tinha uma expectativa de vida maior. Não somos mais. Porque as doenças crônicas estão acometendo as pessoas aqui. Porque, claro que tem vários fatores que influenciam isso. Por exemplo, sedentarismo, estresse e falta de atividade física, que está aliada ao sedentarismo. E o que mais? O que eu vou ter mais? Alimentação inadequada. Então, tem que pensar num coletivo. Nós temos que começar a mudar essa nossa cultura alimentar. E não é de uma hora para a outra. O abuso do industrializado, acho que contribui bastante com isso, né? Isso, contribui. Acabou de sair, Matheus, um jornal, uma revista internacional britânica, só sobre alimentos ultraprocessados. É uma colaboração do mundo inteiro para verificar, só para você ter ideia do potencial disso. Não é só no Brasil que isso está acontecendo. O alimento industrializado, ele tem um peso muito grande em todas essas doenças crônicas. Um peso muito grande. Seja o diabetes, seja a hipertensão arterial, seja as dislipidemias, as gorduras, etc. Então, ele tem um peso muito grande. Por que as pessoas recorrem? É claro que a indústria tem que vender. Nós temos uma população maior, nós temos que prover alimentos para essa população. Só que esses alimentos nem sempre são adequados para todas as pessoas. Então, alimentação industrializadas, os ultraprocessados. Nós temos, Matheus, não sei se você tem conhecimento, no Brasil nós temos um guia alimentar brasileiro. E nesse guia alimentar brasileiro tem uma instrução muito clara sobre alimentação. Então, como deveríamos comer para não estarmos como estamos hoje em índices de doenças, certo? Essas doenças crônicas. Então, deveríamos comer o mínimo, o in natura, que seriam as saladas que nós falamos, as frutas, os minimamente processados, que é esses que você prepara em casa, essas compotas, e os processados que não tem como a gente fazer. Por exemplo, você vai comprar um leite, o leite está processado. Vai comprar um óleo, o óleo está processado. Então, seria dessa forma. Se nós voltarmos, é até um pouquinho, eu acho que é até uma ilusão, às vezes, da gente, né? Pensar numa alimentação de 50 anos atrás. 50 anos atrás nós tínhamos o que nós temos hoje? Não, não tínhamos. Ah, porque a alimentação era diferente. Não sei se você já ouviu falar sobre a banha. Agora voltou à moda da banha, né? Da onde isso, gente? Da onde surgiu isso? Ah, porque o óleo de soja é ruim, porque os óleos são processados de certa forma. E aí, eles já estão com o problema de saúde. E aí, eles colocam mais um problema de saúde. Sobre a banha, que se usava 50 anos atrás. Eu usava banha porque não tinha acesso ao óleo. Só que essa banha, ela era utilizada de que forma? Eu vivia lá no interior, não é? Eu vivia lá no interior e acontecia o quê? Eu trabalhava 12 horas na lavoura. Eu comia só os alimentos que eu tinha e que eu produzia lá. Então, eu gastava essa gordura. E essa gordura era misturada com todas as fibras, porque não tinha os ultraprocessados. Aquele meu arroz é o arroz lá, feito lá no pilão. Eu vou pedir para a senhora para a gente retomar esse assunto daqui a pouquinho. Tá bom, tá bom. Porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos entrevistando a nutricionista Tereza Cristina Blase, que está abordando um pouco sobre a alimentação no verão. Professor, no verão agora, principalmente as mulheres, têm uma preocupação com aquela corzinha, com o dourado do verão, com a questão do bronzeamento. Fazendo esse link com a alimentação, que eu acho que tem tudo a ver, alimentos, por exemplo, como a cenoura, alimentos com essa cor mais avermelhada. Eles contribuem para isso? Para que a pessoa possa ter aquela corzinha desejada no verão? Sim, sim, Matheus. Contribui, mas não é no verão, né? Porque, aliás, se começa o verão agora em dezembro, eu devo começar a ingestão desse alimento lá no início da primavera, de forma regular e contínua. Só não em excesso. Porque vai dar um excesso de caroteno no organismo. Dá a cor, sim, e não é somente a cenoura. São as abóboras, são os verdes escuros, todos os alimentos que têm essa quantidade de beta-caroteno. E tem que ser do alimento natural. E esses alimentos, de alguma forma, protegem a pele? De certa forma, eles vão aumentar a cor. Apenas isso. E eles têm uma capacidade antioxidante. E não somente a pele, mas todo o organismo. Mas isso não deveria ser só para o verão, Matheus. Deve ser sempre. Deve ser para a vida. É, para a vida. É isso tudo. Professora, Por causa do verão, do calor, né? Acho que esse período é um período que aumenta os casos de intoxicação. Por exemplo, a gente tem a questão muito famosa do ovo, né? Enfim. Quais os procedimentos de cautela que a pessoa tem que ter com a alimentação para evitar esse tipo de situação, para evitar possíveis intoxicações? O importante é você não comer, por exemplo, se você, se não tiver um nutricionista, isso eu falo tranquilamente, se não tiver um responsável técnico em um restaurante que cuide de toda a parte da higienização, toda a parte dos processos simples de preparo, A gente chama de todo o preparo, desde o recebimento da verdura até a colocação numa bancada. Eu já não aconselho comer verduras cruas fora de casa. Essa é uma questão básica, porque tem que haver um processo de higienização e tem que ser supervisionado por um nutricionista. Segundo, evitar qualquer tipo de molho que tenha ovo. Evitar comer ovo fora de casa. Por exemplo, as pessoas vão e comem aquela batata com maionese. Nem sempre, de fato, nenhuma batata com maionese ou maionese com qualquer outro alimento deveria ser servido ao público que não fosse industrializado. Não pode ser nada artesanal. Isso a gente faz em casa. Então, cuidar com... As pessoas se preocupam muito com a questão do ovo. Ovo realmente tem esse potencial de causar salmonellose. Mas, principalmente no verão, minha gente, higienização. A higienização é básica, a higienização das mãos, ir comer, higienizar as mãos. Os restaurantes agora, eles já colocam... Tem locais para lavar as mãos, tem o álcool para você passar. Então, eu penso que isso aí já previne um pouco. Mas, o restaurante, tendo um responsável técnico, um nutricionista, eu digo que a higidez, tá? Ou a qualidade nutricional vai impedir essa toxinfecção que você fala. E para o nosso telespectador que está acompanhando o programa agora, por exemplo, vai preparar uma salada em casa. Qual é a melhor forma de fazer essa higienização? Por exemplo, tem pessoas que... O alface, por exemplo, coloca água sanitária, além de lavar com água. O que a senhora indica para essa situação? Sempre, quando... Primeiro, trago do mercado, trago da feira, trago de qualquer lugar. Cuidar onde você vai largar isso. Essa é a premissa básica. Então, você vai deixar num local onde não vai ter contato com a bancada, onde esse alimento vai ficar limpo posteriormente. Então, você já não vai colocar ali. Você vai colocar num lugar, você vai higienizar, tá? Por exemplo, alface. Vamos pegar uma alface. Folha por folha. Em água corrente. E aí, eu vou deixar em hipoclorito, que é o que você falou. Eu deixo para cada litro de água uma colher de sopa de hipoclorito. Deixo pelo menos 15 minutos. Ok? E depois lavo novamente e seco essas folhas. Como é que seca a folha de alface? Existe no mercado, Matheus, um aparelhozinho bem barato, que você centrifuga essas folhas sem machucá-las. Aí você guarda na geladeira. É uma forma perfeita. E todos os vegetais que vierem da feira, do mercado, precisam ser higienizados. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Por exemplo, com tomate, com abobrinha, com tudo que eu vou comer a casca. Certo? Eu vou fazer o mesmo processo. Vou higienizar, vou secar e vou guardar. Por isso que é importante você ir ao mercado e você fazer essa troca dos vegetais duas vezes por semana. Isso seria básico. Isso seria básico em casa. E sempre antes de você começar todo esse processo, a bancada que você vai trabalhar, por exemplo, vai trabalhar na pia, você vai lavar com sabão e vai dar uma higienizada. Pode higienizar com água sanitária ou com álcool. Depois você começa o processo de higienização. Então, isso não tem problema nenhum. Não vai dar problema para ninguém. Tem principalmente diarreia e vômito, que é o que mais ocometem as pessoas no verão. Que pode levar à desidratação e principalmente as crianças. No verão agora, a população em geral tem uma tendência maior ao consumo de álcool. Principalmente a cervejinha no calor. E o calor por si só já desidrata e o álcool potencializa essa desidratação. O que a senhora aconselha para o nosso telespectador que está nos vendo agora nesse momento? O que a senhora aconselha com relação ao consumo de álcool, principalmente agora no verão? É, não tem como escapar disso, né? A maior parte das pessoas faz isso até por um final de tarde para relaxar. O álcool relaxa até a certo ponto. Então, ele desidrata. Você tem toda a razão, ele desidrata. Então, o que se recomenda? Pode parecer um pouquinho exagerado, mas é uma forma. Como ele vai desidratar e a cerveja desidrata muito também, como é que eu posso fazer? Para cada, prestem atenção, para cada meio copo de cerveja, um copo de água. Um copo de água que eu falo são 200 ml. Então, eu vou estar hidratando o meu organismo. A mesma coisa com qualquer outra bebida alcoólica. É água e a bebida alcoólica concomitante. Porque eu vou reidratar o meu organismo. Senão, eu desidrato e eu potencializo a ação desse álcool. E lembrar, né, que o álcool é absorvido no estômago. E isso também contribui para que a pessoa até faça uma ingestão menor de álcool, né? Com certeza, com certeza. As indústrias de bebida não gostam muito dessa recomendação, mas... É saúde. Eu vou evitar de beber? Não. É um costume? É. Então, eu vou buscar a melhor maneira. Então, lembrar também, Matheus, não somente a questão da hidratação, mas sempre que eu for tomar qualquer bebida alcoólica, que eu tenha uma ingestão alimentar anterior. E cuidar. Bebida alcoólica, mais gordura, a coisa complica. Então, nunca tomar aquela cervejinha ou a bebida que for de estômago vazio. Jamais, jamais, jamais. Sempre comer alguma coisa com antecedência, porque isso vai diminuir até a absorção desse álcool, tá? Só tomar cuidado com o que eu vou comer também antes, né? Sempre tem boas opções aí no mercado, nessas casas que a gente costuma frequentar, boas opções, frituras e outras coisas. Tomar cuidado com o tipo de alimento também. Com a chegada do verão, né, as pessoas vão para a praia, vão para a piscina, e muitas dessas pessoas optam por passar o dia na praia, o dia na piscina e fazer suas refeições nesses locais. E a praia e a piscina não são como a nossa casa, né? A gente não tem o hall de opções na praia e na piscina que a gente tem em casa para ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais apropriada. Quais as escolhas mais inteligentes que a senhora aconselha para a pessoa que faz essa opção de passar o dia, né, seja na praia ou na piscina, e conseguir dentro desse contexto fazer uma alimentação mais saudável? Eu penso que, de certa forma, eu devo evitar a compra de alguns alimentos que são vendidos, vendedores ambulantes, né? Alguns são bons, outros nem tanto. Então, o que eu posso fazer? Já que eu vou para a praia, eu vou levar um belo de um aparato, né? Então, eu vou levar uma caixa térmica, eu vou levar um isopor, onde eu vou levar sanduíches com vegetais. Você está percebendo, né? Eu não falei maionese, falei nada. Sanduíches com vegetais. Eu posso levar queijos mais maduros, que não estragam com tanta facilidade. Então, eu posso ralar, por exemplo, um pouco de queijo parmesan, e posso colocar lá um tomate, uma alface, fazer um sanduíche com pão integral, até mesmo pão branco, sem problema, passo um filme, coloco um papel e um laminado para segurar e deixo nessa caixa térmica. Frutas. Ou eu levo frutas picadas, certo? Posso levar alguns biscoitos feitos em casa, posso levar até um bolo para as crianças, sabe? Bolos pequenos para as crianças. Eu acho que é importante, porque as crianças gastam muita energia, fazer um bolo, um pão de elol, fazer um bolo com farinha integral e levar junto. Aí isso dá trabalho, dá trabalho, mas dá saúde também. A questão da, a senhora falava da questão da fruta, né? Como é importante a ingestão de fruta, né? Durante todo o ano, mas principalmente nessa época do verão. Tem muitas pessoas que não gostam de comer a fruta, mas gostam de tomar o suco da fruta. Isso aumenta o índice glicêmico, né? E também o suco acaba tendo bem mais caloria do que se a pessoa comesse somente a fruta, né? Perfeito, Matheus, perfeito, perfeito. Essa colocação é fantástica. Deveríamos sempre comer a fruta e tomar água. Só para você ter ideia de como isso está mudando, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando uma criança começava a sua alimentação, a introdução de alimentos, se dava suco para essas crianças. Suco de frutas variadas. Hoje, tanto a Sociedade Americana de Pediatria como a Sociedade Brasileira já não recomendo mais. Eu vou dar água para essa criança e vou dar a fruta para ela comer. Por quê? Essa fruta, ela vai ter o quê? Quando eu misturo... Porque veja bem, se você comer uma laranja, uma laranja, uma laranja média em torno de 120, 130 gramas, você vai comer tirando a casca em torno de 100 gramas, vai comer essa laranja. Para fazer um suco de laranja, você precisa pelo menos cinco laranjas. O que vai acontecer no suco de laranja? No suco de laranja, eu não vou ter nenhuma fibra daquela que tem na laranja. Você entende? E aí, o que eu vou ter? Você vai ter frutose. Frutose é um açúcar simples que o organismo absorve rapidamente e transforma em energia. E se essa energia eu não gastar, ela pode ser prejudicial. Ela pode até aumentar meu peso. Ou ela pode desregular a minha glicose. Então, um simples suco de laranja. Aí a gente sempre fala, né? Parece ruim, mas se eu quiser tomar um suco, é claro que sem açúcar. Eu vou tomar um suco de limão, de maracujá, de acerola, um suco de morango diluído, um suco de abacaxi diluído, certo? Então, seriam algumas opções mais refrescantes agora para o verão, sem que isso aumente muito esse índice glicêmico e se transforme em gordura ou altere a glicemia. A senhora abordava da questão da maionese, do condimento, da questão do industrializado, dos lanchas, né? Nesse período é um período que, muitas vezes, as pessoas saem um pouco da sua rotina. Festas de final de ano, visitam parentes, recebem visitas e assim por diante. E acabam optando por uma questão mais rápida, que muitas vezes não é a mais saudável, como fazer lanches e assim por diante. O lanche, ele deve ser feito com parcimônia, né? Principalmente no verão, é isso? Da mesma forma, da mesma forma. Aquilo que eu falei anteriormente para você. Eu posso fazer três refeições ao dia e estar muito bem metabolicamente, com o meu peso, me sentir bem. No verão, se eu quiser fazer um lanche, é possível fazer um sanduíche, é possível eu comer uma salada de fruta, lembra? A salada de fruta é igual suco de fruta. Eu coloco muita fruta num lugar só, eu vou aumentar esse índice glicêmico. Mas são coisas refrescantes. Então, são opções boas para se fazer. Tem algumas tortas de fruta também que eu posso fazer, onde eu reduzo a quantidade de massa e vou usar frutas, vou usar uma quantidade menor de açúcar. Então, são formas diferenciadas. Só tomar cuidado com os cremes, com o chocolate. Chocolate não é um alimento agora para a época, para eu fazer tortas de chocolate e outras coisas assim. Então, fazer biscoitos em casa e comer aquele biscoito, comer com o iogurte, iogurte normal, aquele iogurte simples de bandeirinha, eu acho que seria uma opção fantástica. Até fazer, em vez de comer o sorvete, o sorvete é muito bem-vindo, as pessoas gostam muito de sorvete. Só que as pessoas têm que lembrar que o sorvete, ele é extremamente calórico. Por quê? Para o sorvete, todo o alimento, quando ele for gelado, ele vai precisar de uma concentração de açúcar para você sentir o doce. O gelo pede isso. Então, se coloca muito açúcar para você sentir o doce. E para que fique aquela cremosidade do sorvete, na maior parte dos sorvetes vendidos, o que acontece? Eu preciso colocar gordura. Então, as pessoas comem esse sorvete pensando que vão se refrescar, e muito pelo contrário. Elas vão sentir muito mais calor depois. Então, o que a gente recomenda? Se for optar, optar, Matheus, por picolé de fruta, tem açúcar? Tem, mas são de fruta, não vai ter gordura. Os sorvetes de fruta, que muitas vezes não têm gordura. Na cidade, nós temos algumas sorveterias que fazem somente da fruta. Então, essa é uma opção boa para refrescar. Mas lembra, vai ter açúcar e vai ter fruta diluída. Então, comer pouco e comer às vezes. Nós falamos há pouco da questão das pessoas que vão para a praia, vão para a piscina. Uma outra pergunta é a questão seguinte. Quanto tempo a pessoa deve esperar, almoçou, por exemplo, uma criança, um pai, uma mãe, almoçaram, fizeram a sua refeição ali na praia. Quanto tempo eles devem esperar até fazer a digestão para depois entrar na água novamente? Em torno de uma hora e meia. Em torno de uma hora e meia. Dependendo do volume, dependendo do tipo de alimento que eles comeram. Mas sempre se recomenda esperar em torno de uma hora, meia até duas horas, dependendo do que comeu. Então, eu preciso desse tempo. Porque é assim, Matheus, o meu organismo, quando eu estou processando o alimento a nível gástrico, eu tenho o quê? Uma corrente sanguínea muito mais intensa em volta do meu estômago. Porque ali o órgão que está sendo pedido. A concentração é o... Está sendo pedido para isso, a digestão. Então, eu estou pedindo a energia para ali. E eu vou fazer outra coisa? Não seria adequado. Não seria adequado. Mas essa correlação, ela tem uma correlação, por exemplo, com a água ou tem uma correlação com o movimento, por exemplo? Com o movimento também, com a atividade física também. Mas se a pessoa estiver parada dentro da água, não é recomendado também? Não, não tem problema parado dentro da água. Então, tem uma correlação com a atividade física, com o movimento. Por exemplo, vai nadar ou vai dentro de uma água que você tem que se movimentar em excesso dentro de uma água, onde eu, quando eu me movimento, eu preciso dos membros superiores e inferiores. Eu tenho que colocar uma corrente sanguínea maior nos membros superiores e inferiores. E o estômago, como é que fica? Parado. Então, posso estar dentro da água sem problema nenhum. É claro que a gente sempre pede para respeitar esse tempo, porque é uma garantia de vida para as pessoas. Isso. Tá certo. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Eu coloco o seguinte, às vezes parece que a tua conduta nutricional, a gente está trabalhando nisso, a gente trabalha na universidade, no Centro Universitário Franciscano, no curso de nutrição, e às vezes parece que a nossa conduta é um pouquinho, ela é um pouquinho pontual demais em relação a determinados itens relacionados à cultura alimentar. Mas do que nós temos visto hoje, eu queria deixar para o público em geral, do que nós temos visto hoje em relação à ingestão alimentar e saúde, o caminho melhor é esse que nós comentamos aqui. Porque se continuar da forma como eu estou, quem vai lucrar com isso são os hospitais, os laboratórios e por não dizer outros lugares. O ato de se alimentar, ele é o quê? Eu tenho livre-arbítrio. Então, se eu puder colocar para dentro de mim, tiver a consciência de colocar a saúde por meio do alimento e não a doença, eu acho que essa é uma premissa básica de qualidade de vida. Então, utilizar o alimento como instrumento de saúde e não de doença. Sabendo que aquele alimento pode te levar a efeitos deletérios ao organismo. todo alimento é bom. Todo alimento está ligado à nossa questão cultural, à questão antropológica, à questão social. Eu nunca vou deixar de ir a uma festa, nunca vou deixar de ir a um evento porque eu estou cuidando da minha alimentação. Isso vai existir o resto da vida. Então, eu tenho que ter um comportamento alimentar mesmo diante de uma mesa farta que eu não tenho nenhum alimento que seja a minha base alimentar. Então, buscar no alimento saúde e não doença. Tá certo. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao estúdio da TV Câmara para tratar de um assunto tão importante não só no verão, mas importante em todas as épocas do ano, importante para a vida das pessoas. Alimento é vida, né Matheus? Saúde, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a vocês aqui da TV Câmara e me coloco à disposição sempre que for falar em alimento e saúde. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto